Olá, amigos da Gensura Américo! Hoje traje uma novidade. Dentro de nossa linha de produtos alcalinizantes, também temos nosso T-Shlight. Imaginem que nessa cajita vem um risoto muito fácil de preparar a base de quinoa, mijo e verduras, como papas, tomate, zanahoria, cebolla, puero, chícharos, arroz, albahaca, trébola azul, cebollinha, perejil e levístico. Todas essas espécies também vão dar um toque muito especial. Então, em 3 minutos, você tem uma comida alcalinizante, vegana, rica em proteínas e fibras. E isso até pode levar para onde você quiser também, porque só necessitas água caliente. Então, hoje vamos ensinar duas recetas. Vamos fazer primeiro um risoto, que é simplesmente a massa base que vem aqui em nossa caja. E vamos tratar de, não sei, de fazer como, de nosso modo, personalizar com o que você tem na sua própria cozinha. Você vai ver que é muito simples, mas também muito rico. E depois transformamos esta receta em hamburguesitas. E essas hamburguesitas são realmente um êxito. E os filhos e toda a sua família vão encantar. Vou fazer a receta básica. Aqui vem ao lado de, de atrás, da caja. Olha, é muito fácil de encontrar. Está aqui. Então, aqui dizem que são 320 ml de água. Já tenho aqui a medida. É quase um vaso de água grande e completo. Vou colocar assim e tenho que esperar para que se hierva bem a água. Já tenho a água hirvendo. Então, vou começar a colocar aqui o produto. E acuérdense que na parte de atrás da caja vem as indicações. E neste caso, são 8 cucharadas cheias do produto. Aí vão as 8. Para que este um pouco mais espeso. Tipo risotto. Este acessorito é super prático na hora de misturar para que não se alborote o produto. Se chama batidora de globo. Essa é pequena e muito prática. Então, já este aqui. Já viram como se infla instantaneamente o produto. Já está listo. Essa é a receta básica. Já quedou. Então, agora de uma vez. Olha, o que eu encontrei aqui na minha cozinha. São coisas que eu acho que a maioria deve ter. Aceite de oliva. É muito importante que seja de boa qualidade. Também os prensados frios. Qualquer tipo de aceite poderia ser. Também pesto. Neste caso, pesto rojo. Mas pode utilizar pesto verde. Pode utilizar, não sei, queso crema. Pode utilizar algum queso que te guste. Pode utilizar algum queso vegano, etc. E a sal. Essa é muito importante. Porque a sal, de preferência, que seja como esta. Que é uma sal diretamente provenida das salinas. E assim, sem flúor. Limpia. E esse é ideal para que tu cozinhas tudo. Então, nós gostamos muito echar um pouquinho de... Essa receta com o aceito de oliva. É um chorinho nada mais. E, assim, o pesto rojo. E, assim, uma coluna. Uma coluna. Não, duas. É muito bom. E, assim, vou colocar um pouco de sal. E, assim, vou colocar um pouco de sal. Só um pouquinho, porque já vai ter um sabor muito bom. Então, só vou misturar bem. E, assim, como ficou. A consistência. Assim, a mim me gusta, assim mais espesso, porque realmente parece um risoto, não? Um risoto não é uma sopa. E essa é a consistência que tem em qualquer restaurant que vayas. Mas se você gosta um pouco mais Espeso Você pode colocar menos água E se você gosta um pouco mais fluido Ou mais acuoso Então aumenta a quantidade de água Então você atina a consistência que você quiser E já, delicioso Listo Aqui está a apresentação final E como você vê Realmente se vê muito gourmet Muito delicioso E eche uns jitomatos Para adornar Também para comerlos, claro Uma hojita de albaca Como sugerência, também uma opção muito saudável É a pimenta de cayena Que você pode encontrar em qualquer tienda orgânica Então, eu gosto de colocar um toquezinho assim por cima E... Voilá! Listo! Olá! Ahorita já vimos a receta básica com Larissa E agora vamos apresentar a nossa outra receta favorita Que também é muito fácil e rápida de fazer São hambúrgueres de Tishlan Então pode dizer que são hambúrgueres de quinoa com mijo e verduras Esta... Les encantam a todo mundo Desde adultos até chiquitines Todo mundo o ama Neste pequeno de 3 anos Em seu cumpleaños Que creen que pediu? Hamburguesas de Tishlan Então, eu vou ensinar agora a receta com huevo Mas também pode fazer sem huevo e fica muito bem Então, para esta receta Vamos, digamos que a receta vai ser um pouco mais seca Com menos água Para que te quede a consistência mais durita Le echamos 2 cucharadas de harina Nosotros nos gusta esta marca porque é orgánica Então, le echamos 1 Y 2 cucharadas E le echamos um huevo E revolvemos Le echamos um pouco de aceite de oliva Al sartén Ou podem utilizar o aceite de sua preferência De coco De aguacate Então, o ponemos A fuego medio Para que alcance a cocinarse por dentro Então, agarramos Neste Tishlan Neste Tishlan Em vez de fazer as formas de hamburguesas As hice em esferitas E assim podes fazer uma receta Que é como se o fizeras com qualquer hamburguesa Qualquer albóndiga de carne E essa vez Hice albóndigas em caldo de tomate Que é uma delícia E é exatamente igual Nada mais que com outra forma de bolita Então, agora Vamos começar a dorar Por os dois lados Algo super importante Que les quiero platicar sobre os sarténes É que Cocinemos En sarténes de boa calidad En esta ocasión Nosotros utilizamos Un sartén de cerâmica Si tu tienes un sartén de teflón Está perfecto Pero Ojo con que no esté rallado Porque se está rallado Se está gastado Suelta unos químicos Que son nocivos para a nossa saúde Então Recomendamos La cerâmica Recomendamos O hierro Pero também Que não este Rallado Porque muitas vezes Nos perguntamos De onde pode estar vinendo Nesta intoxicación Nesta Digamos que Contaminación corporal E poucas vezes Pensamos En que cocinamos Então como tip Também Tener em boas condiciones Nuestros sarténes Nuestras baterias Ollas Etc Música 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 . . . Então, listo, já quedaram assim doradas, as servimos, as podem acompanhar com uma insalada ou alguma coisa que goste, e, obviamente, também pode colocar em pan, sabe? Como hamburguesa normal, com seu pan, sua hamburguesa, sua lechuga, jitomate, etc. Mas agora a nossos filhos gostam assim, então, aprovechamos. . 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 Legenda Adriana Zanotto